E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu quero mostrar para vocês como dar vida às suas fotografias. Vou mostrar um app que faz as suas fotos falarem no seu Android. Eu já estou com o meu smartphone em mãos e já está aqui na tela o app. Vocês podem baixar totalmente grátis na Play Store, eu vou deixar o link aqui de baixo. E vamos abrir o app então para a gente dar uma olhada. A primeira vez ele vai aparecer a palavra comece, aqui você aperta nela e aqui temos quatro abas. A primeira é para você colocar um texto, pois o próprio app tem quatro vozes aqui em cima, aonde você pode escolher duas vozes masculinas e duas vozes femininas. Temos a voz do Ricardo, Vitória, Cristiano e Inês. Eu vou colocar Vitória, pois depois eu vou escolher uma foto que é de uma menina, então eu vou colocar aqui a voz feminina. Aqui embaixo você vai colocar adicionar face, aonde você vai escolher a fotografia após digitar o texto aqui em cima. Temos aqui também a segunda aba, que é a aba onde você pode gravar a sua voz. Você pode apertar aqui, ao invés de você escolher a voz lá, você pode gravar a sua própria voz aqui. E embaixo também você tem adicionar face, aonde você aperta aqui e você vai adicionar a fotografia. A terceira aba é para você ver os itens salvos após você fazer. E a próxima aba de configurações não tem muita coisa importante, são só notificações mesmo. Eu vou escolher então a primeira aba para mim colocar um texto aqui. E após escrever eu vou estar testando aqui ó. Olá pessoal, se você viu esse aplicativo e gostou, se inscreva no canal Vinícius Tutoriais. Dá para corrigir se faltou alguma coisa, aqui faltou um acento. Olá pessoal, se você viu esse aplicativo e gostou, se inscreva no canal Vinícius Tutoriais. Agora que ficou bom, eu posso adicionar a face aqui embaixo. Aqui ele já tem umas faces pré-definidas de algumas pessoas, aqui você pode ver que é o Trump. Mas aqui embaixo eu posso procurar na minha galeria, então vou procurar aqui. Pode ver que é bem fácil, ele não te pede para você ficar selecionando nada. Apenas a que você escolhe aqui. E após fazer isso então, eu vou apertar aqui em falar. Olá pessoal, se você viu esse aplicativo e gostou, se inscreva no canal Vinícius Tutoriais. Aqui a foto está meio escura né pessoal, não ficou tão legal. Se você tiver uma foto mais clara, com mais qualidade, vai ficar muito mais real aí, então o seu projeto. Depois disso a gente pode apertar em enviar, se você quiser enviar para alguém direto aqui ó. Ele vai criar o vídeo para você, ou você pode apenas salvar o vídeo, você vai ter a sua opção também. E está aqui o vídeo enviado, vamos testar. Olá pessoal, se você viu esse aplicativo e gostou, se inscreva no canal Vinícius Tutoriais. E se você gostou desse vídeo e quer se divertir aí com suas fotos, testa esse aplicativo, você vai gostar bastante. Deixa aí seu like, se você gostou, compartilha com seus amigos e se inscreva e aperta no sininho para você receber os próximos vídeos. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos e valeu! Tchau!